Alexa, vale a pena comprar o Ecodot 4? Não conheço essa. Bom, se ela não conhece, eu sei o que é e vou te contar em detalhe nesse vídeo se vale a pena em 2022 ainda comprar o Ecodot 4. Então veja o vídeo até o final que eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre este produto. Então, bora lá! Caso você ainda não conheça os produtos ECO da Amazon, saiba que eles vieram para ajudar você a transformar a sua casa em uma casa inteligente. Através de comandos você consegue acender luz, apagar, ligar a televisão, desligar, destravar portas e muitas outras coisas que é possível fazer junto com o Ecodot 4. Mas Eliseu, eu não tenho muitos produtos que conversem junto aqui com o Ecodot 4. Ainda assim, vai valer a pena para mim? Veja o vídeo até o final, eu vou trazer bastante informações a respeito aqui do Ecodot 4. Muita gente às vezes fala, ah, você não tem nenhum produto inteligente que vai conversar com o Ecodot 4, então ele vai ser só realmente uma caixa de som para ouvir música, então eu não vou gastar todo esse dinheiro com esse produto, só que não é bem assim. A primeira coisa que é interessante de se falar, até o momento em que eu gravo esse vídeo, nós não temos um modelo superior a esse, ou seja, nós não temos ainda o Ecodot 5. Embora eu esteja aqui com um, dois modelos, tem um modelo com som premium, que não é o caso desse, que vai ser um som com melhor qualidade sonora, vai ter um modelo também que apresenta o relógio na parte da frente, que são modelos mais caros. Não temos um modelo superior em questão de avanço do Ecodot. Temos o Ecodot Show, temos o Ecodot Studio também presente, só que são modelos com proposta diferente e preços diferentes também. Só por aí, se você estava em dúvida em querer comprar, já seria um ponto. O Ecodot 4 é o último e eu quero comprar o que seria o melhor em relação a ser a última atualização feita de modelos produzidos pela Amazon, você já teria um motivo para comprar. Mas talvez você pense, Eliseu, isso para mim ainda não é o suficiente para querer comprar a Ecodot 4. Não, tudo bem, eu vou continuar explicando mais coisas para você, só que só depois de você se inscrever no canal, deixar o sininho de notificações ativado, para assim não perder nenhum novo conteúdo que eu posto aqui para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Pois bem, o Ecodot 4 não é só para quem tem uma casa inteligente, embora seja a proposta dele, ele tem outras funcionalidades aqui presentes que ajudam até mesmo para quem não tem uma, e particularmente eu falando, não tem nenhuma casa inteligente e ainda assim ele é muito útil para mim. O que você ainda consegue fazer com ele? Conhecimento, diversão, skills, praticidade. Vou te explicar tudo isso agora um por um. Começando pelo conhecimento. Aqui através do Ecodot você consegue, por exemplo, ouvir os podcasts, pedir através de um comando que ele forneça para você as principais notícias do dia. Vou até fazer isso agora para você ver como é que funciona. Chamamos a Alexa e irá acender uma luzinha. Através dessa luz, quando está aparecendo, eu peço um comando e ele irá tentar executar. Se não for possível, a Alexa aqui vai informar que não foi possível. Vamos lá. Alexa, me fale as principais notícias de hoje. Aqui estão as notícias. Olha só, ela vai trazer agora as notícias para mim. Ela trouxe do Estadão. Vamos lá, vamos ver. Uma introduzinha aqui dentro do Estadão para trazer a informação. Lucas Fernandes vai para o União Brasil. E agora, Alexa, para. Então você consegue perceber que ela vai começar a trazer as informações. Então ela vai trazer as principais notícias do dia. Você pode utilizar o Estadão, pode utilizar a CNN, a G1 também é possível. Então, por exemplo, digamos que você acordou, está indo trabalhar, você pode pedir Alexa e ela vai acender. Com isso, você vai poder ter as principais informações sem precisar pegar o celular, sem precisar ligar a televisão, nada. O que, na minha opinião, é algo realmente bem prático e ajuda você também a obter o conhecimento ali na hora das principais notícias do dia. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Uma outra coisa também em relação a conhecimento é que você consegue pedir para que ela fale para você algumas receitas. E ela vai dizer passo a passo o que você tem que fazer. Vamos ver aqui, por exemplo. Alexa, me fale uma receita de lasanha de carne. Vamos ver o que ela vai trazer para mim, vamos lá. Resultados do Cookpad. Ó, trouxe do Cookpad. Dê uma olhada nesta receita de lasanha de carne moída em molho branco. Ó, em molho branco. Quer ouvir os detalhes? Procurar o próximo ou quer uma diferente? Ouvir os detalhes. Vamos usar carne moída. Ó, agora ela vai começar a falar todo o processo. Todos os ingredientes. Quer começar agora ou quer que eu leia toda a lista de ingredientes? Pode parar agora, Alexa. Então, você percebe que ela vai trazer as informações dos ingredientes depois o passo a passo de como você deve fazer ali a sua receita. Algo que é bem legal, bem cômodo também. Isso não é tudo. Através do aplicativo do Alexa, você também tem jogos. Sabe o jogo Perguntado? Você tem dentro aqui da Ecodot 4. Alexa, abra o Perguntados. Olha só. Começou já a musiquinha e ele vai começar o jogo do Perguntados. Você pode utilizar... Olha só. Perguntados. Me chamo Willy e eu vou ser seu anfitrião. Alexa, pare. Tá vendo? Você consegue utilizar até a Ecodot para brincar. Olha só que da hora. Muito bom. E com relação ainda ao conhecimento, você pode ter a previsão do tempo também. Você pode fazer perguntas e ela vai trazer informações, seja do Wikipédia ou até mesmo o que já está no seu banco de dados da Alexa para te responder. Então, não estamos falando só apenas de uma caixa de som para você ouvir música. E isso não é tudo. Você pode jogar Show do Milhão, você pode jogar o Akinator que vai tentar adivinhar qual personagem você está pensando ali no momento. É algo realmente bem legal. E ela também te ajuda a dormir. Pois é, se você tem o costume de dormir com determinado tipo de barulho ou tem alguns que te agradam mais do que outros, você consegue pedir para que ela dê uma lista de vários tipos de sons diferentes para ajudar você a dormir. Vou até falar aqui agora para você ver como é que funciona. Alexa, abra a lista de sons para dormir. Eu posso tocar tempestade, chuva, ondas do mar, riacho, lareira, avião, ventilador, ventilador oscilante, cidade, floresta... Alexa, pare. Está vendo? Ela vai falar um monte de tipo de formatos diferentes de sons para você assim conseguir dormir. Então, vou pedir agora um específico e assim eu poderia dormir tranquilamente. Alexa, sons para dormir. É um comando que é dado para assim abrir essa habilidade. Bem-vindo mais uma vez a sons para dormir. Está aqui falando agora o que eu vou querer. O que você gostaria de ouvir? Sonhos de chuva. Olha só. Agora começou. Talvez você tenha que colocar o copo aqui mais perto para você ver que está funcionando. O que você agora tem um som? Poderia ficar ali por horas, pegar no sono e o sonzinho ali de fundo. Alexa, pare. Eu posso também pedir para agendar alguma coisa. Eu posso, por exemplo, quando estiver fazendo uma receita, para que ela programe um tempo para o alarme tocar. Por exemplo, Alexa, crie um timer de 45 minutos. 45 minutos, iniciando agora. Então agora, quando passar 45 minutos, ela vai começar a fazer um som aqui. Para que assim eu lembre. Opa, aquela receita que eu estava fazendo está na hora de dar uma olhada. Está no forno, está no fogo. Muito legal. Eu acho realmente uma praticidade muito boa. Apenas falando eu consigo fazer isso. E não acabou não. Tem uma outra coisa muito legal que eu gosto de utilizar bastante, que é a aba de rotinas. Através dela, você consegue colocar comandos para que a Alexa siga um atrás do outro. Seja através de uma fala que você deixa ali já programada ou outras modalidades, outros formatos também. Por exemplo, eu criei uma rotina para mim, para assim que eu acordar de manhã, a Alexa me dê bom dia, ela me fale a previsão do tempo e me dê as principais notícias do momento. Eu vou agora utilizar esse comando que eu utilizei em texto, falando apenas. Alexa, o que preciso saber hoje? Bom dia. Olha só. Ela já me deu bom dia. Vai me dar agora o clima. E por fim, vai me dar o resumo das informações, das principais notícias de hoje. A previsão para hoje é de pouco sol e trocoadas, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Não está tão quente, está de boa até aqui para mim hoje. Agora ela vai trazer as notícias. Três comandos feitos. Alexa, pare. Isso é só algumas funcionalidades, tem muitas outras coisas legais. Você pode criar listas de compra só falando e a Alexa vai mandar diretamente para o seu celular e assim você vai conseguir lembrar de tudo o que precisa comprar no supermercado, dentre outras coisas. Então eu diria, Ecodot 4, vale a pena em 2022? Sim, vale a pena. Mas se além de tudo isso que eu te informei, que na minha opinião seria um dos pontos principais para uma pessoa que não tenha uma casa inteligente e não queira se focar também sou em música, eu posso fazer várias coisas, não somente o que seria uma caixa de som normal, o que na minha opinião vale muito a pena para ter na minha casa. Se você também está proposto a poder pagar esse preço, você teria não somente uma caixa de som, mas também um produto que realiza vários comandos e praticidade para o seu dia-a-dia. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não é um vídeo realmente para dizer todos os detalhes do MyEcodot, mas funcionalidades que você consegue ter, ainda que não tenha uma casa inteligente. Então eu vou ficando por aqui, deixa para mim nos comentários se você achou legal o Ecodot 4, se tinha alguma coisa que você não conhecia e acabou agora sabendo aqui pelo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!